Olá, pessoal! Mais uma aula de números complexos. Nessa aula 8, vamos fazer uma resolução de exercício envolvendo a primeira fórmula de Moabre, que a gente viu na aula passada. Se você não viu, clica aí no link, dá uma olhadinha na aula 7 para poder se enterar dessa aula. Então, a questão 10 diz assim, dado o número complexo z na sua forma trigonométrica, 2 que multiplica cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, é pedido que nós determinemos z⁷ potência, utilizando a fórmula de Moabre e, em seguida, represente-o na forma algébrica. Como é um exercício, ele está direcionando como você deve fazer. No entanto, claro, se você souber fazer de outra forma, fique à vontade. Então, vamos lá. Nós temos esse número z, queremos ele z⁷. Gente, aqui do número z que foi dado, a gente já tira duas informações importantes. A primeira é que o módulo desse número z é igual a 2, porque z já está na sua forma trigonométrica, então, aqui fica explícito o módulo de z. E a outra informação também importante é que o ângulo desse número z, ou rigorosamente dizendo, o argumento desse número complexo, é π sobre 4. Ok? Então, vamos agora recatular qual é a fórmula de Moabre para a potenciação. A fórmula de Moabre para a potenciação é que zⁿ é igual ao módulo de zⁿ, que multiplica o cosseno de n vezes α, mais i, que multiplica o seno de n vezes α. Ok? E aí, vamos substituir aqui o que nós temos, o que nós queremos. Queremos z⁷. Então, z⁷, ou seja, no lugar de n é 7. Vou colocar essa informação aqui, tá? n igual a 7. E aí, vamos ver o que acontece. Substituindo também o módulo de z por 2, tá? No lugar de módulo de z, já vou colocar aqui 2, elevado a quanto? 7, que multiplica cosseno n de novo, n é 7. Então, 7 vezes α. α é π sobre 4. Mais i, que multiplica o seno de 7 de novo, n é 7, vezes o argumento, que é π sobre 4. Ok? Então, z⁷ é 2⁷, que é 128, que multiplica o cosseno de 7π sobre 4, mais i vezes o seno de 7π sobre 4. Gente, se nós quiséssemos, né? z⁷ na sua forma trigonométrica, pararíamos aqui, tá? Isso já é z⁷. Bom, ele pede ainda que a gente represente z⁷ na sua forma algébrica. Para fazer isso, basta a gente resolver esses dois valores trigonométricos, o cosseno de 7π sobre 4 e o seno de 7π sobre 4, e multiplicar por 128. Então, façamos isso, tá? z⁷ vai ser, vou repetir por enquanto 128, e aqui vamos fazer o cosseno de 7π sobre 4. Recatulando lá da trigonometria, a gente tem no ciclo trigonométrico, 7π sobre 4 é 7 vezes 45 graus. π sobre 4 não é 45? 7 vezes 45 graus. Dá 315 graus, tá? Esse 315 graus corresponde aqui no primeiro quadrante ao ângulo de 45 graus. Justamente, fica entregado aqui, né? O π sobre 4. 45 é π sobre 4. 315 é 7π sobre 4. Isso quer dizer que o cosseno de 7π sobre 4 e o seno de 7π sobre 4, eles têm a mesma medida, e ambos são positivos, já que o cosseno é o eixo x. Então, é raiz de 2 sobre 2. Certo? Mais i vezes o seno de 7π sobre 4. A gente já fez essa análise. O que vai acontecer agora com o seno? O seno de π sobre 4 é positivo e o de 7π sobre 4 é negativo. Então, aqui vai ficar menos. O valor do seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Ok? Bom, continuando. A propósito, qualquer dúvida com isso aqui, aconselho você voltar a rever as aulas lá de trigonometria na circunferência. Já tem um vídeo aula disso, tá? Só pesquisar aí. Vou deixar o link aqui para vocês. Aqui em cima. Está aparecendo aí. Então, continuando. 128 multiplica raiz de 2 sobre 2. Dá 64 raiz de 2. Tá? E o 128 também multiplica i vezes menos raiz de 2 sobre 2. Mais por menos vai dar menos. 128 eu já vou dividir por 2. Vai dar 64 também. Raiz de 2. Tá? Vou deixar o i aqui no finalzinho. Pronto. E aqui a gente tem z elevado a 7ª na sua forma algébrica, tá? Ou cartesiana, como queira. Bom, gente, eu queria aproveitar, né? Enfim, terminamos o exercício, tá certo? Mas eu queria aproveitar. Observe essa curiosidade. Curiosidade. O número z apresentado no enunciado é 2 que multiplica o cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4. Se já no comecinho nós quiséssemos representar na sua forma algébrica ou como queira, na sua forma cartesiana nós faríamos o quê? Repete o 2 e resolveríamos o cosseno de π sobre 4 que é raiz de 2 sobre 2 mais i vezes o seno de π sobre 4 que por coincidência também é raiz de 2 sobre 2. Tá? E agora fazendo a distributiva z seria igual a esse 2 quando multiplica a raiz de 2 sobre 2 sobra só a raiz de 2 e esse quando multiplica i raiz de 2 sobre 2 sobra raiz de 2 vezes i. Então, aqui está o z na sua forma algébrica, tá? Ou cartesiana, como queira. Bom, vamos encontrar z elevado a sétima partindo desse aqui vejamos quem seria z ao quadrado? Seria essa expressão multiplicando ela mesma, né? Raiz de 2 mais raiz de 2 vezes i ao quadrado vou usar produto notável, tá? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo ok? Mais o quadrado do segundo o quadrado de raiz de 2 i vou colocar aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes i ao quadrado, tá? Recapitulando o quadrado do primeiro dá só o 2 duas vezes o primeiro vezes o segundo tá aqui, ó e o quadrado do segundo bom i ao quadrado é quanto, gente? Menos 1 e raiz de 2 ao quadrado dá 2 então a gente ficou aqui com menos 2 com esse 2 do comecinho se cancela e aqui a gente tem é raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz quadrada de 4 que dá 2 vezes 2 e 4i como é, professor? Olha raiz de 2 vezes raiz de 2 não dá raiz de 4 que resulta em 2 vezes esses dois de fora 4 e repete o i então o z ao quadrado é 4i beleza? E quem seria z ao cubo? Podemos escrever z ao quadrado vezes z confere ou seja 4i vezes z que é raiz de 2 mais raiz de 2i certo? z ao quadrado é 4i e z é raiz de 2 mais raiz de 2i faz aqui a multiplicação e aí a gente vai ficar com 4 raiz de 2i 4 raiz de 2i e 4i vezes raiz de 2i vai ficar 4 raiz de 2i ao quadrado confere? mais z ao quadrado é menos 1 então ficamos aqui com menos 1 vezes 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i beleza? isso é z ao cubo vamos fazer agora vamos fazer agora z elevado à quinta z elevado à quinta porque z elevado à quinta é z à terceira vezes z ao quadrado ok? z à terceira a gente acabou de fazer é menos 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2i vezes z ao quadrado que é 4i fazendo aqui a multiplicação distributiva né? o 4i multiplica o menos 4 raiz de 2 vai ficar menos 16 raiz de 2i ok? e quando 4i multiplica esse aqui i vezes i vai dar i ao quadrado que vai dar menos 1 então vou botar um menos aqui ó aí 4 vezes 4 16 raiz de 2 confere só recapitulando ó i vezes i dá i ao quadrado que dá menos 1 por isso eu coloquei esse menos 4 vezes 4 é 16 raiz de 2 tá? esse é o z elevado a quinta e pra finalizar z elevado a sétima é z elevado a quinta vezes z ao quadrado z elevado a quinta é essa expressão menos 16 raiz de 2i menos 16 raiz de 2 certo? vezes z ao quadrado que é 4i que é 4i muito bem façamos agora esse vezes esse 4i vezes menos 16 raiz de 2i vou colocar assim tá? menos 16 raiz de 2i vezes 4i e aqui e aqui e aqui menos 16 raiz de 2 vezes 4i pra gente não se atrapalhar com os sinais porque aqui a gente vai ficar com o i vezes i que dá i ao quadrado que é menos 1 vezes esse menos vai ficar positivo 4 vezes 16 64 raiz de 2 confere e aqui 4 vezes menos 16 dá menos 64 raiz de 2i certo? note que é a mesma resposta que a gente encontrou aqui tá? 64 raiz de 2 menos 64 raiz de 2i 64 raiz de 2 menos 64 raiz de 2i mesma resposta é qual é a melhor de fazer? qual é que dá menos trabalho? na sua forma algébrica ou na sua forma trigonométrica? né? fica a seu critério qualquer dúvida poste nos comentários até a nossa próxima aula